Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Lloyd e galera, estamos hoje com mais um vídeo seguinte Hoje estamos aí pra fazer a corrida online do menino coqueto, mano Não sei como é que é, estamos aí com esse carro, mano, o carro parece uma barata quando vai, esquisito, mano Vamos lá então, ó, ver como é que é o nome da corrida É, o nome ele não trocou, né, com os quatro no moinho Deixa eu ver o desenho 1, 2, 3 e... É... É interessante na parte ali do Indimburgo ali, meu Deus do céu É legal Vamos ver, galera, ó, seguinte, se você for novo, mano, ajuda a nós a chegar a 30 mil inscritos aí, mano Segue o canal aí, velho, não custa nada, deixa o like E seguinte, quero agradecer de novo o Jailson nos últimos vídeos, eu falei já, Alisson, mano Vocês viram que deu um pi aí, um negocinho, porque eu falei o nome errado, mano Mas, ô, Jailson e o menino Felipe, mano, muito obrigado aí, os primeiros membros do canal Caso você queira virar membro, é só clicar aí no Seja Membro, bora Vamos correr essa miséria aqui, o que vai dar essa miséria? É, mal convençou, eu já caí Eita, miséria, já era Eu percebi que alguém, né, largado ali Começou agora, o candango já caiu, mano Candango, dango, mano Você sabia que sabia, 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 só os falaram Ah, não é caviar, né, mano Oh, me jogaram pra fora aqui, velho Ah, não, mano, não, 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 não Também me jogaram Ah, também me jogaram, velho Não, peguei, eu peguei o checkpoint, eu consegui pegar o checkpoint pelo menos, tá bom Ah, não, olha aí Eita, eita Pelo menos eu peguei o checkpoint Coitado do formiga, mano, nós mataram, deram uma chinelada nele Tá bom, velho Tô jogado pra aí, velho Sacanagem, velho Ai, por que, miséria, que susto, velho O carro tá estranho Ah, eita, obrigado Não, o carro tá legal, tá muito de boa A Morena tá me sujando, velho É que o Morena tá ruim, é que eu não acusou Você acostumou com ele ainda, né, é, mas é O Morena tá sujando É, ou, a Morena tá ruim 50% você acostuma, né, eu acho Aí já é tarde Eu acostumei ainda, eu não peguei a manha Eu também tô meio assim, tá meio que leve, mas tá bom, tá gostoso direitinho Tá ali na frente ali, eu lipo, mas eu... Coisa de recuperação Depois que ficou desinvisível lá, não julgaram nada Amém Muita gente passou direto aí Ah, o louco, olha lá, pararam na frente de novo, meu Deus Ah, que feliz, I can fly Morena se tá, respetou Pero o indرا edificador mano Ih, isso é foda O quê que tu 家ê, cara Ô, ó, lóide, ô, lóide A Morena sujou todo mundo Depois que tu ficou Mandalize A minha cara Quando sentado ao longo da velocidade É, também, sei lá, é tipo, o Hegy Bar Está bem, faz bem cómo Seguinte, se o carro tiver ruim, guarda pra você que o carro tá ruim, fica falando toda hora que o carro tá ruim, que já me reclamaram nos vídeos, ô velho, fica reclamando o carro tá ruim, a corrida inteira, o carro tá falando que o carro tá ruim, o carro tá bom, já falou que o carro tá ruim, tá bom, beleza, até o cachorro tá reclamando aí, ô. Então esse cachorro quer um saldo, né, Lloyd? É, salve o cachorro aí, ô. Ah, o carro de racheiro pro cachorro aqui. Eu tô carro de racheiro pro cachorro. Ah, o seu dita vai ficar bravo. Vai, verdade. Olha ali, volta aqui, bagaço. Bora, Lloyd, acompanha, Lloyd. Ah, tá difícil, velho. Ah, mano, tá vendo? Mano, eu vou falar pra você, vou parar de... É, Lloyd, aconteceu isso com ele também. Não, eu vou parar de ficar vendo os comentários, porque que acontece, mano? Ó, seguinte. Você que tá comentando o vídeo é agora. Mentira, eu vou continuar lá. Eu tô lendo, mas, velho, eu fico vendo os comentários. É no YouTube também. É no YouTube mesmo. A galera fica assim, ó. Ah, o sonho ali. Não é, meu Deus do céu. Fica assim. Lloyd, você tá freando muito antes na curva. Que não sei o quê. Tá vendo? Se eu deixo pra frear em cima da curva, o carro passa direto, mano. Eu prefiro frear bem antes e fazer a curva direito do que frear em cima e passar direto, velho. E outra, cada carro tem o seu... Pois é, bicho. É, mano. Cada carro é um carro, velho. Cada curva... Cada um tem o seu estilo de pelotagem também. É, e esse bagulho de, pô, a frenagem você, na verdade, perde o tempo. Pois é. Nesse caso, esse bagulho ali, você perde o tempo, você não ganha. Olha lá, o Link tava na curva. Tava colado na traseirinha do Leap ali, mano. Não. Nega. Tava, pô. Tava na curva. 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 Tava, pô. Tava na curva. Tava na curva. Na curva. Na curva. Na curva. A misericórdia. Ô, eu tô... Eu tô errando todas as... Ih, Vermelha morreu. Morre. Eu morro. Tá, tá. Tá, mas vai ser com as motinhos com os meninos... Com as bicicletinhas com o motorzinho motorizado? Nossa, isso mata de raiva, viu mano? Ah, Lloyd, eu tô aqui atrás de tu! Isso mata de raiva, né? Isso mata de raiva, né? Eita, pra que frear tanto assim? Um KM? Nossa! Isso aqui é troll, isso aqui é troll, quer dizer, troll não, é um troll. Ué, tem que achar que ponto esquisito ali, mano? Tem só uma bandeira. Sim, ele ficou bom. É porque uma ficou dentro do tubo. Uma é tímida, uma é tímida. Compreensiva, né? E é o carro limitando? Por que? O carro não corta, né? Corta. Ah, não. O carro corta, por quê? Ah, não. Vou te cortar, pô. Trezentos... Ah, não, não, não. O carro pediu mais, véi. Será que faz pé no talo aqui? Não, 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 não. Esse carro pega... Por isso que eu falei. Tem ideia. Esse carro é assim, eu acho que dá pra pegar uns segundos aí. Original ele já pega trezentos. É, eu acho que dá pra pegar uns vagos. Original ela pega uns vagos. Tá doido? Aquela mobi-lec da UST Olay, você viu a toca de marcha do carro? A McLaren fez assim, colocou o motor de mobi-lec Fez um design mais ou menos e colocou o preço do carro de 5 milhões Exatamente Fez um design de F40 A gente tem que chegar no liquid, pagapo Erra ai, misé Era tudo F Há uma boteca ai, João O Lloyd, acho melhor tu não falar pra errar não, porque senão você vai errar É verdade Normalmente acontece Tem que falar, o Lipe, você... O Lloyd, você tem que fazer assim, por um viseque, o Lipe, acerte essa curva Há uma botequinha ai, Lipe, tá vendendo um Heineken ai, você não quer parar ai não? Eu nao, eu ещё só reportei, heineken não Não pode Heineken não? Heineken é amago Com uma Pepsi então O favorito é espírita, eu gosto daquela lá, como é seu nome, estrelas lá. Original. Oh, todos já conhecem a corrida aqui. Eu não. Eu também não. Pouca gente conhece. Eu corri só uma vez e nem lembro da corrida, só lembro daquela parte que ela tá comendo. Eu quero que você conhece esse cara. Oh, vocês estão jogando mal ou sou eu que estou jogando bem? Nós estamos deixando o dado. Muito. Nós queremos ficarmos felizes. Foi Loid. Eu não vi se temos que fazer isso. Oh, Galo, a gente com o Lomont dá pra deixar o outro correr. Olha o final, vira pra esquerda ele pra ganhar. Bora, bora, vira, vira, vira. Ai não, pô. Vi, Loid, olha a esquerda aí. Olha o final da corrida aqui, mano. Sacanagem, velho. O Galo vai tentar. Ah não, Galo. Já saiu. Vai pra trás ali. Vai pra trás ali. Vai pra trás ali. Ah, vagabundo ordinário. Vai pra trás. Esquerda. Passa. Bicho sujão, velho. Bicho vão passar. Você não vai olhar pra trás. Vai pra olhar pra trás. Ok. Ai, freia, 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 freia. Nossa senhora, velho. Dá bem que tem freio esse carro. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. Vai lá. Mas, Lloyd, fica um tipo de boca, gente, é uma serra aí também. É, também, é. Não, com o quê? Normal, Lloyd, eu quase capotei ali a rua e valida. Não, 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 não. Meu nariz tá coçando, miséria. Tem hora ali. Coça, Lloyd, coça. Não coça, não coça, nem sei lá. Coça aí, coça aí, coça aí. O carro faz curva e tem hora que ele não faz, é engraçado. Tá molenga a suspensão dela. A gente é um barrigo agora. Mas o carro não tá terminando. O problema é que ele corta, né, faz entender. O problema é que ele corta, né. Ah, errei, 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 errei. Ô, coqueto, tu tem que arrumar a marcha toda certinha, pra não ficar... Esses caras tão me calçando já, véi, que miséria, ó aí. O Lloyd fala, eu errei, o Lloyd fala, eu errei, aí você já anima, aí quando ele fala, não, eu sortei. Mano, tinha uma árvore e eu bati nela, uma. Fala bem, então. Tinha uma árvore, era 1% de chance de bater, eu bati. Graças a Deus. Parabéns. Ai, Jesus. Só que aí você volta no... Não, 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 freia, 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 cara. Volta, volta, volta. Vai, marre, 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 marre. O carro é muito leve. Ele é muito leve. Aí, qualquer um do ar, ele me mostraciona. Foi ali que aconteceu, ali na reta comigo. Felipe, do nada, velho. Ele também tá meio sem freio. Ele tá meio molenga. O carro tá ótimo. Aaaaaaah! Olha quem vai, mande. Isso é um carro. Não, eu gostei do carro, velho. Tá bom. Tomei, tá. Tomei, tô chegando. Calma, tá em primeiro por enquanto. Ah, meu Deus. Olha pra trás, vai, Gabi. Não, não vou olhar pra trás não. Olha pra trás, que você vai ver dois pontinhos, o aranjo chegou. Cuidado, acho que essa curva aí é pra trás, tem que freiar aí. Eu tô ligado, é assim que tem que freiar. É, o no mapa é verde mesmo. Se tiver adicionado, o no comboio é verde. Não, no comboio é verde. Ah, mano, não, 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 velho. Não, velho, não, velho. Eu faço essa curva toda vez, mano. Eu sei que tem que freiar nela. Mas não, Lloyd. Você tá em primeiro, Lloyd. Com cinco segundos de diferença dos caras. Pra quê que você tem que tentar fazer a curva no limite? Burro! Burro também, não. Solidariedade é o nome. Mas não, não inteligente, pode. Não inteligente. É, é burro mesmo, mano. Como cabia, porque gosta. Quando você tá na frente, é só administrar, não. Ah, eu vacilei, mano. Eu tô vacilão mesmo. Do jeito não. Ô, Lloyd, que como ouviu, porque esse é o depoimento. Agora é pegar o líquido de novo, vagabundo. Agora é que tinha tudo que ver de novo aí, ali. Se aciona o carro, vai... Caramba, Lloyd. Isso que eu boto... Foi mal, vermelha. De força. Só um botãozinho, só. Ô, ô, vírus, é assim que você tem que falar. Por favor, acerte essa curva. Ah, eu acertei. Ah, Lloyd, por favor. Hum, já sei. Deixa eu fazer a voz do Google aqui. Eu sei imitar o Google. Vire, ah, direito. Tá, bigalo. Ficou muito bem. Igualzinho. Mesma coisa, velho. Eu até assustei. Qual que eu virei a direita aqui mesmo? Achando que era o Google? Google para criança. É o Google. Ah, não. Ah, não. É o que foi embora. O Google já voltou ao normal, né? O Google já voltou ao normal, né? Começou a ficar para trás. Tá meio esquisito. E aí, River? Não! Para que colocar o checkpoint desse lado? Inferno! Ah, mas aí já era. Aí foi triste. Ô, vírus, eu não disse que dava certo? É pior. Agora eu sei porque o Zói fica bravo comigo quando eu coloco o checkpoint contra a curva. Ah, tomar no banho, velho. Isso é uma maravilha. Colocar o checkpoint contra a curva. Tem que perceber isso. É, eles ficam brigando o checkpoint e a curva? E aí, Lodi, olha para trás. Mano, o Lodi já está aqui. A gente que chegou mesmo foi ele. Ah, estamos jogando bem. Vamos voltar para o seu lugar. É, eu voltei para o meu lugar. Eu estava lá na frente, brigando com o Elipto, como ele estava correndo. Ah, o passado. E o que? Eu prefiro ligar até o presente do passado, eu fico. O passado, eu já fico. Ei, Coqueto, parabéns. Coqueto, tu não brinca com isso, não. O que é que eu fiz? Vai ser esforado. 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 O que você diz? Ah, no céu. Pode conseguir. Acrescenta, acrescenta. Escovinha aqui é muito cabulosa, velho. o o que vai matando todo mundo vai ter que falar vai ter que falar com a a o que foi isso ela vai começar a teleportar Mano, que pista envolvente mano, misericórdia Isso me lembra a pescota Não, aquele coisa lá me travou Ah, vagabundo Ah não, que merda O filho, vou passar o Fingel, tá? Vou passar o Fingel Ah não Corre, Deus, sujei? Não, não, não Com licença de nada Olha, vou passar o Fingel As plantinhas trocam É pedra Ele parou, velho E a F1GT é mais? Não, é mais dura, não é mais grande Ah, sem Liz A F1GT só serve pra arrancar Ah não Ah não, Lloyd Erra aí, Lloyd Ah, misericórdia Tudo aí, não Acabei de errar Não, que bem Pode ir, pode ir Ah, mano Ah, por que eu tô tentando pegar no barco Ah, ele quase Por alloyd, por alloyd Meu carro de reto Ele tá Tá Quase que eu pego Vermilho ainda, mano Olha isso Só, velho Bacabundo, mano Galera, é o seguinte, mano Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like pra nós E se você for novo no canal Se inscreve pra ajudar aí, beleza? Corrida muito boa, mano Deixa eu anotar aí de 0 a 10 É isso mesmo? 0 a 10 Deixa eu anotar aí pra corrida Pra gente fazer ela com outros carros aí também Tamo junto É nóis Valeu, falou E tem esses dois últimos vídeos Pra você assistir aqui também Tamo junto E ó Fui